Hoje as chuvas nos fizeram chorar. Quem poderia imaginar que o rio que costumávamos admirar, tantas dores iria nos causar. Foram-se lares, vidas e histórias, tudo em um estrondo, sem aviso. Com as águas ruíram-se tantas memórias. Foi como perder o chão, diante de um abismo. As águas não tiveram piedade e vieram sem qualquer impedimento, levando consigo grande parte das cidades, deixando milhares em completo desalento. Quem será capaz de calcular os reais prejuízos destes cidadãos? Muito do que perderam, o dinheiro não pode comprar. São valores inestimáveis em cada coração. Não é hora de buscarmos um culpado, nem mesmo de buscarmos explicação. E mesmo que tudo já estivesse determinado, estaria muito além de nossa compreensão. Não foi juízo, castigo ou julgamento. Na verdade, qualquer um está sujeito ao tormento. O mundo inteiro convive com o sofrimento. Tragédias acontecem a cada instante, a cada momento. A tragédia molda as pessoas e a sociedade e desperta o altruísmo e a caridade, onde a trevas passa a brilhar a bondade e nos faz lembrar da verdadeira humanidade. Deixe que chorem os corações ilutados. Há muitas lágrimas para serem derramadas. E mesmo que muitos se encontrem desesperados, estas famílias não ficarão desamparadas. Resta nos encarar tudo com união e aos poucos voltarmos à normalidade e fazermos das perdas uma grande lição para que o futuro nos devolva a felicidade. Música Música